Buenas gurizada do Amantes Cássio e Péssica Temos aqui Joe Palmitinho E temos com o Thiaguinho e o Calique O que tem hoje aqui pra nós? Lambarezinho frito Lambarezinho no espeto Por que? Nós não viemos com frigideira Nós não temos essas frescuras de gente da cidade Que tem que estar trazendo frigideira Óleo de soja Nós trazemos o que? A vontade de comer peixe assado E peixe frito Mas vai assado mesmo O que acontece? Temos hoje um pesqueiro aqui Até o momento deu um Jundiai e só uns Lambarez Mas não dá nada Porque vale a diversão na companhia Companhia dos amigos aqui Olha aí O que tu acha melhor que isso aqui? Se tu estivesse aqui no meu lugar Sentindo o calor do fogo E comendo um Lambarezinho assado no espeto Pra se divertir Tu ia dizer assim Eu largava de tudo que eu tenho na cidade E vinha também fazer essa mesma coisa que eu tô fazendo Então pessoal Que tá assistindo pela primeira vez esse vídeo aqui Vai fazer isso Vai se divertir Vai aproveitar a vida Você não sabe o que tá perdendo Isso aqui é pra ficar gravado pro resto da eternidade Eu deixo um abraço pra todo mundo Amantes Caça e Pesca aí Que tá compartilhando Olhando meus vídeos aí E é isso aí mesmo A coisa é bruta Não tem que tá fazendo frescura De gravar Videozinho Fazer montagem Tem que filmar E mostrar o que é real Tchau 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 Tchau